Olá gente amiga, gente querida de Macaé, estou aqui com a minha família, minha esposa Ana Cristina, minha filha Priscila, estou com o Teozinho aqui embaixo, o Teozinho não quer aparecer. Passando aqui para desejar a todos vocês um excelente Natal, espero que você daqui a pouco esteja com toda a sua família reunida à mesa e que vocês possam ter uma ceia maravilhosa. Dizer para vocês que pode contar com o empenho desse vereador para trabalhar fazendo mais e melhor juntamente com a equipe do Alessio Dadão. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o trabalho em suas mãos. Feliz Natal! Feliz Natal!